O transporte de mercadorias em caminhões e carretas tem gerado uma preocupação das transportadoras em todo o país. É que acaba acontecendo muitos acidentes com esses veículos, né? Falha mecânica ou falha humana? O fato é que cursos e outros cuidados são realizados para evitar os prejuízos materiais e o mais importante, né? A perda de vidas. Essa produção nossa é sempre atenta, né? Falei sobre isso aqui, que tinha acontecido dois acidentes por causa de amarração de carga. A produção já correu lá. A reportagem está aqui, ó. Pode balançar. Transportadoras de cargas em todo o país ocupam do mesmo objetivo. Evoluir a um nível de transporte eficiente com economia de tempo, segurança da carga e do motorista. Demandas que o SESCENAT, o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte trabalham para oferecer ao setor saúde, qualidade de vida e desenvolvimento profissional. O SESCENAT tem todo um portfólio de treinamentos para servir aí as empresas de transporte e também para os profissionais autônomos e aqueles que estão buscando entrar no mercado de transporte. No transporte, seja de carga, seja de passageiro. Então nós temos uma série de treinamentos práticos e teóricos. Uma das preocupações das empresas de transporte é com a qualificação profissional. Por isso, o SESCENAT disponibiliza um simulador onde o motorista tem contato com o tipo de cavalo mecânico, a estrada e também a carga a ser transportada. Como qualquer área, qualquer profissional tem que buscar constantemente uma atualização na profissão que está exercendo. E no setor de transporte não é diferente. Então o motorista sempre, anualmente, tem que fazer pelo menos um curso de direção defensiva, um curso de atualização da legislação vigente, porque são várias normas que incidem, inclusive também até a questão da própria tecnologia. Então a atualização tem que ser constante, anualmente buscando mais conhecimento. Aceitei o desafio e vou entrar na cabine desse caminhão articulado, um cavalo mecânico, 420 cavalos, é muita força. O veículo está pronto para ser operado, para ser conduzido. Você vai estacionar o freio de estacionário, colocar ele na posição D, drive, que ele está no sistema automático, aqui, você vai puxar até aparecer o D, drive lá. Aconselhamento de caminhão. Olha só, vou estacionar agora, mudei o veículo para a van, gente. O caminhão é muito sério, eu não consegui me dar muito bem não, mas agora na van eu consegui dirigir direitinho. Vou estacionar aqui. É um sentimento muito legal, porque a realidade é muito próxima, né? Toda situação, olha só. Olha, eu estou parado, eu não poderia estar segurando o microfone, se eu estivesse dirigindo de verdade. Olha só na tela lá, vou arrancar com o carro, você vai ver o balanço que dá, só de saída, ó. O freio. Muito real, viu? Muito real mesmo. Vamos deixar para quem sabe, né? Dados dos últimos quatro meses revelam os perigos de acidentes na região leste. No mês de março, na BR-259, a caçamba de uma carreta com carvão mineral se soltou do veículo. No mês de maio, em Governador Valadares, uma carreta carregada de eucalipto espalhou na pista 27 toneladas no trevo da BR-259, saída para o distrito de São Vítor. Na 381, o baú frigorífico de uma carreta caiu na rodovia. O motorista de um caminhão-tanque que seguia na via contrária não conseguiu desviar a tempo e bateu de frente, incendiando os dois veículos. Em quase todos os casos, o fator humano é um fato determinante nas tragédias. Realmente, o caminhão, o veículo, né? Para transporte rodoviário de carga, ele deve ser adaptado, né? A determinado tipo de carga. Então, muitas das vezes, a pessoa põe um veículo na rodovia e um veículo que não é adaptado, então o risco de acontecer acidente é bem maior. Os 30 anos do SESCENAT contribuem para o aumento da empregabilidade e da melhoria da saúde do condutor, bem como a entrega no tempo combinado. Comemorar a parceria com o profissional do volante é dar a oportunidade de evoluir em conhecimento tecnológico para amenizar os riscos nas rodovias. O motorista profissional, mesmo que nós tenhamos uma via com buracos ou mal sinalizada, ele tem um dever de cuidado e ele tem que poder planejar, né? Ele tem que prever como profissional, ele é o perito para estar na frente do veículo. Então, ele tem que fazer esse planejamento, né? Se uma veícula não está bem sinalizada, se tem buracos, até mesmo para poder evitar esse acidente, né? Porque todo acidente, ele é evitável. É, aí fala o especialista, né? E o treinamento preventivo é muito importante, né? Parabéns à produção, parabéns aí, Dani, parabéns a Dani, o Arley, parabéns aí ao Márcio, a turma da produção, né? Só pauta top.